Oi gente, olha eu aí de novo, pra quem não me conhece, eu sou Janaína Araújo, artesã com muito orgulho. Gente, é com muita alegria que estou participando de mais um projeto super legal com mais 13 amigas. Projeto Dia dos Namorados. Nessa aulinha vou ensinar vocês a fazerem um porta aliança muito lindo. Olha que lindo gente, é de uma flor chamada peônia. Depois que virem a minha aulinha, corre lá e vê a aulinha das outras meninas, hein? Antes de começar a aulinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Bora pra aulinha? Aqui, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer esta, chama flor, o nome dessa flor é peônia, acho que é assim que se pronuncia. Eu vou ensinar vocês a fazer um porta aliança. Ó, tá? Ele abre, você coloca aliança e dá de presente. Serve pra casamento, serve pra dia dos namorados. Então, vamos lá. Eu vou deixá-la aqui do lado, tá? Eu vou fazer de outra cor, tá? Aí a gente vai usar uma bolinha de 50 de acrílico. Essa bolinha aqui, gente, vocês acham no site da Bia Craval, tá? Lá tem bastante bolinha, tem de vários tamanhos, várias ferramentas. Eu vou usar um pouquinho do olhinho pra não grudar aqui, tá? Também tem lá no site da Bia Craval. Um pouquinho. Bem, eu vou usar massinha policol, eu vou usar três tons, tá? É degradê, ó. Escuro, mais claro, tá? Vamos começar com o escuro. Eu vou pegar só um pedacinho primeiro. Vou pegar um pedacinho, pode ser que é umas 20 gramas. A gente vai abrir e vai encapar uma das partes da bolinha, tá? A gente vai abrir. Eu vou usar essa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Ela encaixa. Então, essa aqui vai ser a parte de cima da flor, tá? A gente coloca um pouquinho de cola branca. Não precisa pôr muito, não, tá? Aí, você vem com a massinha. Dá uma encapada. Não precisa se preocupar em ficar certinho, sem marca, porque não vai aparecer, tá? Eu vou aperto bem aqui e arranco o excesso. Uma estequinha de faca. Eu vou tirar... Deixa eu chegar mais perto, porque eu vou tirar o excesso aqui, onde tem a... Onde fecha a bolinha, tá? Eu vou tirar o excesso de massa. Que aqui é o encaixe da... Ó, fica assim, tá? Ó. Vou deixar aqui do lado. Agora, eu vou pegar o mesmo tom, tá? Que é a maçã mais escura. E vou abrir. E vou abrir. Não precisa abrir muito fina, tá? Você abre com uns dois milímetros, tá? Tá bom. Aí, tem esse conjunto aqui, ó. Pra bristar. Muito lindo, ó. De babado. Como se fosse um provençal, tá? Eu vou usar os dois menores. Esse daqui. Esse aqui é o menor primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Quanto mais pétala, mais cheia ela vai ficar, tá? Eu vou guardar. Aqui embaixo. Aí, a gente pega. Ó. A gente vai pegar. Tá? Aí, eu vou usar boleador, tá? Eu vou pegar esse daqui menorzinho. E vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Aí, eu pego essa parte grande. Bolei aqui no meio. E vai ficar assim. Tá? Aí, eu reservo. Vou deixando aqui. Desculpa o barulho, gente. Desculpa o barulho, gente. E aí, eu vou pegar. Vamos lá. A massa está bem molinha. A massa está bem molinha. Vou pegar uma bolinha, umas 3 gramas, uma leve coxinha e ponho aqui no meio. Não precisa ficar certinho não, tá? Ele não vai aparecer. Como a massa está bem molinha, eu não vou me preocupar em pó cola. A parte que boleou, ela fica para dentro, tá? Vai ficando assim, ó. Dá para vocês verem, né? Deixa eu ir intercalando. Tá vendo? Eu vou continuando, tá? Só que eu não aperto. Ficou faltando som aqui. Eu cortei. Para vocês saberem, umas 10 pétalas da mais escura, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu não vou mais usar o pequenininho e vou usar o outro, tá? Lembra que a gente pegou os dois. Vou pegar esse daqui. Agora, a gente não vai mais usar esse tom. A gente vai fazer 10 pétalas das duas outras cores. 10 pétalas dessa e 10 pétalas dessa, certo? Eu vou acelerar o vídeo porque é a mesma coisa. Vocês só prestem atenção, tá bom? Eu vou fazer 10 pétalas da mais escura. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto